Fala rapazes, aqui que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha só que interessante que eu vou trazer pra vocês hoje, é o Top 10 dos piores jogos de 2020. A lista foi feita pelo TechTudo, que é um site especializado em notícias de games. E nessa lista consta apenas os games que receberam notas bem ruins por parte do Metacritic, que é um site especializado nas críticas de jogos tanto profissionais quanto dos próprios usuários. As notas no Metacritic vão de 1 a 100, então vocês vão ver o quão ruim de fato esses games foram lá. E aí eles fazem um mix das notas e chega no número certo. Ah, e é importante deixar claro duas coisas aqui. Eu vou ler exatamente o que está descrito na matéria, tá bom? Não é a minha opinião sobre os games, e sim como foi descrito pelo próprio TechTudo, tá bom? E a segunda delas é que a ordem dos games está invertida, tá bom? Ou seja, o primeiro lugar na verdade é o décimo, e o segundo lugar na verdade é o nono, e por aí vai. Então eu só peço pra vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo, que é muito importante. Temos isso aqui todos os dias da semana, e vou tentar trazer pra vocês uma listinha dessa aqui todas as semanas também. Começando com The Elder Scrolls Blade, com uma nota de 42 no Metacritic. Um jogo que foi lançado para Android, iOS e Nintendo Switch. A nota média da versão do título para o Switch é de 42 no Metacritic. Mesmo sendo free-to-play, a produção desagradou os críticos por conta da sua repetição de gameplay, mecânicas ruins de combate e gráficos bastante defasados. Várias resenhas afirmaram que, em celulares, o jogo até consegue ser divertido, mas que, para o videogame da Nintendo, no entanto, ficou praticamente impossível jogar. E em segundo lugar nós temos Glenn Light, com uma nota de 42 no Metacritic. O game foi lançado para PS4, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. A versão para o Switch da produção foi uma das mais mal avaliadas no ano, com uma média de 42. Entre as críticas, os principais alvos foram a dificuldade do jogo, considerada injusta e complexa demais, e os controles descritos como problemáticos. A trilha sonora também foi bastante criticada, já que, segundo as resenhas, não combinava com as fases. Além disso, outra avaliação recorrente sobre o game é de que Glenn Light tentou copiar Hollow Knight, falhando em praticamente todos os aspectos. Em terceiro lugar nós temos Street Power Football, com uma nota de 41 no Metacritic. Jogo que foi lançado para PC, PS4, Switch e Xbox One. Street Power tem uma média de nota de 41 no Metacritic, em sua versão para PS4. Segundo as resenhas, o jogo peca nas animações e não tem desafios instigantes. Embora tenha recebido elogios em relação à quantidade de dribles e aos modos de jogo, o game foi bastante criticado pelo seu preço alto, custando praticamente o mesmo valor de um título da série FIFA. Em quarto lugar temos Tamarim, com uma nota de 40 no Metacritic. O game foi lançado para PC e PS4. A versão de PS4 de Tamarim tem uma média de 40 no Metacritic. A primeira crítica em relação ao jogo é o descompasso entre a estética, mais infantilizada, e a gameplay, que é mais violenta. O primata protagonista tem armas de fogo e atira nos inimigos. E, em algumas animações, o antagonista chegou a espalhar sangue verde. Embora tenha levado elogios pela trilha sonora, se multiplicam também opiniões negativas em relação à movimentação da câmera e a jogabilidade. Em quinto lugar, Remodered Broken Porcelain, nota de 39. O jogo saiu para PS4, Xbox One, Switch e PC. Com média de 39 no Metacritic pela versão de PC, o game foi criticado por conter bugs e problemas graves na jogabilidade. Além dos glitzes, que tiram a imersão na narrativa de terror, a resenha afirma que a história é incompreensível, com design ruim e inteligência artificial dos NPCs esquisita. Em sexto lugar temos Ark of Alchemist. O jogo é para Playstation 4 e Nintendo Switch. O jogo levou uma nota média de 36 no Metacritic, em sua versão para Switch. As críticas negativas se justificam pelos gráficos datados, frame rate, que são as taxas de quadro, ruim, combate sem graça e personagens genéricos. A história do jogo foi criticada também, considerada fraca e pouco envolvente. Em sétimo lugar, Velozes e Furiosos Crossroads, com a nota de 34 no Metacritic. Esse sim, de fato, é um jogo decepcionante. O game que foi lançado para PC, Xbox One e Playstation 4. A edição para o PC é a mais mal avaliada, com uma média de 34 no site. Entre os pontos levantados pelas desenhas estão os gráficos que parecem da geração passada, ou seja, nas de PS3. E os controles considerados ruins. A física de colisões dos carros foi descrita como uma das piores da geração, com a ausência de polimento e cuidado com os detalhes. Os problemas do jogo fizeram, inclusive, com que sites especializados não recomendassem Velozes e Furiosos, nem mesmo para os mais fervorosos fãs da saga no cinema. Em oitavo lugar, temos Dawn of Fear, com uma nota de 33 no Metacritic. Jogo lançado para PS4 e PC. Com nota média de 33, a versão de PS4 de Dawn of Fear foi bastante criticada. Segundo as críticas, a produção sofre com problemas técnicos, design genérico, controle ruim e gráficos antiquados. Além disso, outro aspecto avaliado negativamente é o enredo do jogo, considerado mal contado. Em penúltimo lugar, nós temos 13 Remake, com uma nota de 32 no Metacritic. Foi lançado para Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC. A versão do Xbox One tem nota média de 32 no Metacritic. Assim como aconteceu recentemente com Cyberpunk 2077, 13 Remake foi lançado com dezenas de bugs e defeitos técnicos, tornando o game impossível de jogar. Além de dificuldades na inteligência artificial dos inimigos, física estranha e animações de morte esquisitas, o jogo tem, ainda, controles ruins, queda de framerate e sonorização incompreensível. E em último lugar, ou primeiro lugar, dependendo de como você está vendo essa lista, temos Tiny Racer, com uma nota de 29 no Metacritic. O jogo acabou sendo considerado um jogo dispensável, com gráficos piores do que títulos mobile. A simplicidade extrema de tudo que compõe o game chamou a atenção da crítica, com apenas 8 carros, 15 pistas, 3 dificuldades e 3 modos de jogo. Tiny Racer deixou muito a desejar. Além disso, questões técnicas como jogabilidade, física, gráficos e controle, foram avaliadas como péssimas. Custando apenas 10 dólares, cerca de 50 reais na conversão direta, em seu lançamento, o preço foi descrito como caro pelo que entregava. Bom galera, esses foram os games que foram listados aqui no site da Tech Tudo. Como eu falei pra vocês, eu li apenas como foi descrito no próprio site, as notas desse jogo e quais são, de fato, os problemas técnicos de cada um deles. Então é importante que você dê uma pesquisada lá no Metacritic pra saber quais os games que mais receberam notas negativas no ano de 2020. E eu acho que foi um vídeo bem interessante aqui. Quem sabe eu não traga também algum vídeo que seja do pior jogo já avaliado na história do Metacritic. Mas agora eu quero saber de vocês, galera. Tem algum jogo dessa lista que você achou injusto? Ou tem algum jogo que você não viu nessa lista, mas gostaria que estivesse aqui? Deixe aqui no campo dos comentários a sua opinião. Então vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo, que é de extrema importância. Nós temos vídeos aqui todos os dias da semana, beleza? Muito obrigado a todos. Fica com Deus e fui!